Um guarda de trânsito registrou um boletim de ocorrência após ser ameaçado por um homem com um bastão de beisebol, meu amigo. Foi no centro de Prudente. Pode me dar as imagens enquanto eu vou mostrando. Olha só, foi o flagrante feito por um morador da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi autuar um motorista que estacionou o carro em uma vaga exclusiva para deficientes. Ele não gostou, foi no porta-malas, pegou esse bastão de beisebol e foi para cima do agente que estava aplicando a multa e falou que não iria voltar atrás. Afinal, o motorista estava em um lugar irregular. Sabe o que ele falou? Chegou para a gente e falou o seguinte, meu amigo, não aplica a multa não, que eu só parei aqui em cima da vaga para cadeirante por cinco minutinhos e fui pegar uma marmita. Mas a gente sabe, né, pessoal, que isso não é permitido. Então, mesmo com essas ameaças, o guarda foi lá e continuou e deu a canetada e deu a canetada com razão. O autor das ameaças ainda não foi identificado, viu? Se a Mave informou que o fato foi encaminhado ao setor jurídico para que sejam tomadas as devidas providências, só corrigindo, na verdade ele já foi identificado, por isso que o jurídico entrou em ação.